Me lembro que comi o pão que o inimigo amassou Vaguei por aí sem destino nessa longa estrada Bati muitas vezes e as portas estavam fechadas Era de noite, eu entrava pela madrugada Correndo atrás dos meus sonhos, jamais me entregava Sob o morro, muitas vezes me perdi pelas vielas Meu cavaco, meu samba, eram as armas que eu tinha nas mãos Rádio Mania Fui a luta, venci hoje o samba, é o meu ganha-pão Especial O meu sacrifício valeu pra vencer, é preciso lutar Quem fala só de derrota, a vitória não alcançará Nunca deixei de ajudar um amigo Além de quem sempre fechou comigo Faço o que posso, só peço pra me entender, entender Que a vida não é mais como era antes São compromisso, quase a todo instante Mas o meu povo, jamais eu vou esquecer Pode crer que a fama não subiu minha cabeça Quem pensa assim, melhor que me esqueça O olho grande vai ser ruim de me pegar Meu Deus é forte, nele eu tenho fé Eu nunca vou remar contra a maré Quem planta o bem, o bem sempre colherá Só Deus, só Deus sabe quando eu sofri pra chegar onde estou Me lembro que comi o pão que o inimigo amassou Vaguei por aí sem destino nessa longa estrada Bati muitas vezes e as portas estavam fechadas Era de noite, eu entrava pela madrugada Correndo atrás dos meus sonhos jamais Me entregava a subir o morro Muitas vezes me perdi